Esse vídeo é um oferecimento de LFS Pro, mano, link na descrição, saiba mais. Fala galera, uma Econsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês aqui a loja de carros do Need for Speed Heat, que eu amei, que tem praticamente 4 carros ícones da história, desde o Underground 1. E, mano, se você quer ver esses carros, não te esquece, deixa o like, se inscreve no canal, mano, mas arregaça de dar joinha, mano, mas deixa muito joinha, porque vocês vão ver 3 vídeos hoje aqui no canal, 3 vídeos amanhã e 3 vídeos depois de Need for Speed Heat até a gente zerar. Depois que a gente zerar, a gente volta à programação normal. Eu já tinha gravado todos os vídeos que vão sair hoje, e, mano, na hora que eu entrei aqui na loja de carros, eu meio que eu pirei, tá ligado? Então, vou mostrar pra vocês tudo, já deixou o like, já compartilhou com um amigo, compartilha com uma amiga aí, que até seu amigo vai querer ver, beleza? Mano, temos vários carros aqui do Need for Speed 1, do Need for Speed 2, Underground 2, do Most Wanted, tá ligado? Temos vários. Vamos lá, começando pelo Primat Barracuda, 1970, 127 ali de classificação de overall, muito top. Temos aqui o segundo, que é um Dodge Charger 69, daquele do Velozes e Furiosos 1, né, mano? Do Toretão, cabuloso, pesado, que mora no meu coração pra caramba. Temos aqui o Nissan Silvia Spec Aero 2002, muito top também. Temos aqui o Honda Civic Type R, isso mesmo, 2015. Eu desbloqueei ele agora, recentemente. Temos aqui o Mazda R7 Spirit, tá ligado? 2002, eu acho que vocês conhecem também, que é um dos carros do Velozes e Furiosos também, que eu, se eu não me engano, é o desafio em Tóquio. É, só que o desafio em Tóquio é modificado, né? Temos aqui o Lotus Exige S, exige mesmo, é S, 2006. Ele é um pouco melhor de pista, né? Ele é um pouco melhor pra pista. E temos aqui, vambora, Nissan 370Z, que é outro ícone também, muito top. Temos aqui uma BMW M3 2006, muito chavosa também. Temos aqui uma BMW Z4 M40i 2019, ela parece... Esse carro eu não conheço, vou dar uma olhada. Nos carros que eu não conheço, eu vou dar uma olhada, beleza? Ó, M40i conversível, né, mano? Que da hora. Eles investiram aí nessa opção de conversível, muito top. Vamos aqui então pra nossa querida Mercedes-AMG A45 2016. Tem gente que não gosta dela, mas eu acho, particularmente, um carro muito do foda, tá ligado? Não sei se eu posso falar palavrão, não é foda palavrão. Palavrão é foda, não sei. Mano, olha isso aí, linda demais também. Vamos aqui pra Audi S5 Sportback 2017. Também é um puta de um carro. Se eu não me engano, ele estava já no Payback, né? Ele estava no Payback, o carro daquela mulher lá, se eu não me engano. Temos aqui o Infiniti Q60 também, que é um carro muito top. Vou mostrar só a traseira assim, rapidinho, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. São 127 carros, né? Vamos aqui. Land Rover, é... Range Rover, né, no caso. SVR 2015. Bonitona. Eu apaixonei com azul, tá ligado? Fazer o quê? Azul é a minha cor. Dodge Challenger que todo mundo conhece. Se pesar, dá um bonitão lindo de bonito. Temos aqui também a BMW M3 2010. Temos aqui um Ford Mustang, que é o que eu estou jogando. Temos aqui um Pointe... Não, uma Pointe... Um Pointe aqui. Firebird 77, que eu já mostrei ele pra vocês aqui uma vez. Temos aqui o Nissan Firelade 240ZG. Esse aqui, eu conheço ele. Ele tinha também no Payback. Temos aqui um Camaro SS, que é aquele de começo, só que esse aqui não tá com bagulho pra fora. Temos aqui um Ford Mustang Boss 302-69. Esse aqui é lindo de bonito também. Esse aqui fica encorpadão aqui, mano. Muito top. Beleza. Temos um Buick Grand National. Esse Buick aqui é lindo demais. Ele parece um Monte Carlo, né? Ele é um Monte Carlo, eu sei lá, mano. O Buick é diferente de um Monte Carlo, bem diferente, mas sei lá. Beleza. Deixe nos comentários aí se você acha que o Buick é ou não diferente do Monte Carlo, tá bom? Vamos lá. O Nissan 350Z é o top de linha, o clássico, né? Temos um Aston Martin aqui do 007. Eu não sei quem é que vai pegar esse carro, mas eu devo comprar pra fazer uma zoeira. Porque, né, num 113... Vamos lá. Ferrari Testa Roça. Eita, nós. Testa Roça. Testa Roça, tá ligado? 84, linda demais. Temos aqui também uma Mercury Cougar. Mano, sabe o que eu achei interessante? Um negócio diferente aqui. Eu achei interessante que antigamente os Need for Speeders eram todos, assim, mais focados pros carros mais baratos, né? Os carros mais tranquilos, os carros mais de boa. E agora não. Eles estão colocando carros, mano, muito. Carros super, carro hiper, tá ligado? E eu acho isso interessante. E eu não sei como é que é o sistema de tunagem. Depois a gente vai olhar um por um, vocês podem ter certeza. E embora, mano. Vamos lá. Subaru BRZ Premium 2014. BRZzão, né, mano? Fica no coração de vocês. É... Mercúrio Cougar, já falei, né? Beleza. Vamos lá. Nissan 180SX. Tem muita gente que deve ter começado com ele, porque é um JDM, né? E a galera aqui do Brasil gosta muito de JDM. Eu gosto muito de Muscocar, mas também agrado o JDM. Eu agrado de todos. Mas se você falar assim, é Muscocar, é Muscocar. Entendeu? Entendeu a ideia? Vamos lá. Temos aqui um Mitsubishi Lancer Evolution. Nossa, isso aqui é um JDM lindo demais, né, velho? Tanto que tem no Brasil. Tem versão do Lancer Evolution por 30 mil, não é isso? 35 mil, não lembro. Deixa nos comentários aí. Não o Evo, né? Mas o comum. Essa aqui é a versão Evo. Vamos lá. BMW M3. Essa também é de começo. A gente já viu ela. Skyline Nissan GTR. Esse aqui é o R32, não é? É o R32. Ou é o R33? É o R32. É o R32. E em falar em R32 e Nissan GTR, tem um vídeo meu, que eu falo da história do GTR. Se você não viu, mano, eu vou estar deixando uma bolinha aí pra vocês verem. Beleza? E, mano, eu peguei a história minuciosamente. Depois dele vem o nosso amigo R34. Só pela longarina ali, eu já vi que era ele. Nosso amigo R34. Um Porsche 718 Cayman GTS. 2018. Não tinha visto ele ainda. Eu não sei. Se eu não vi, eu deixo pra achar e passar a batida. Aquela C10 chavosa, que essa aqui nós deixa bonito num payback. Eu baguncei com ela. Temos aqui um Ford Focus RS 2016. Temos também um Ford GT 2015. Top de linha também. Ford GT. Ford Mustang. Ford GT é top. Temos aqui também o Mitsubishi Lancer. Esse aqui é o 9. Não. É o 9. É o 9, né? Não sei se é o 9 ou se é o 8. Tá ali. E X é o 9. 2007 é o 9. Top. Esse aqui também aparece em um dos NID, né? Não. Aqui nos NID. Eu acho que aparece no Velozes. Deixa aí nos comentários. Mano, nós estamos com 37 carros. É carro pra caralho, viado. Você tá louco. Ó, Porsche 911. Eu vou ir passando. Vou nem falando mais, não. O que a gente tiver que te mostrar, a gente mostra. Ó, M4 conversível, 2017. NSX Type R. M12 Competition. Top demais da conta. X6M. M4. C63. Linda demais também. Camaro Z28. Camarão não pode faltar, né? Ó. Mano, tem muito carro. 911 carreira. Alfa Romeo Guila. Esse carro no Forza, ele é lindo. Lindo. Ele rebaixa e fica uma coisa de louco. Tá ligado? Um Jaguar F-Type R conversível também. Eles investiram no conversível, né? Agora no Need for Speed Heat. Ó. Mercedes AMG GT. Muito linda também. Tem ela em todos os jogos. BMW 8. Tem a BMW 8 aqui também. A Panameira Turbo, que não pode faltar também, né? Temos aqui também a Cotati ou Cotage. Não sei, 89. Lamborghini. Tem um Belezão pesado. Temos o Skyline 2000 GTR. Esse aqui é um xodózinho. É um dos primeiros aí, dos pioneiros. Mazda MX-596. Temos o Mazda MX-5 2015. Temos o Mustang Fox Body 90. Fox Body. Eu acho que é isso mesmo. A Cura RSX-S04. Muito top. Esse carro fica com uma tunagem surreal aqui nesse Need, hein, mano? Se vocês quiserem, comenta. Eu vou tunar tudo, mano. Mas fazer o quê? Vamos ir tunando. Vamos lá. Temos aqui um Honda Civic Type R2000. Lindo também. Temos aqui um Honda S2000. Temos um Golf GTI, que não pode faltar aqui. A galera do Brasil é louca com esse carro, viu, viado? Meu Deus do céu. Não é com esse, não. É mais com o Sapão, né? Mas é tudo a mesma coisa. Você já deixou o like? Você já comentou aí, Michael, tu é burro? Tu falou o nome de tal carro errado? Quero ver. Eu vou falar o nome errado aqui só pra ver se vocês vão me corrigir. Vamos lá. Imprensa WRX-STI-06. Lindo demais. Imprensa ou é empresa? É empresa. Eu acabei de falar errado, né? Eu não sei. Vamos lá. Ford F-150 Raptor. É, cabulosa. 2017. Mano, nossa, velho. Eu tô muito animado com isso aqui. Corvette Grand Sport 2017 também. Lindo demais. BMW M5 2018. Uma cor bem diferenciada. Eu não sei o nome dessa cor. Pra mim é cor de bosta. Mas é bonita. Não deixa de ser bonita. Fica uma cor de bosta num carro caro, né, mano? Então fica bonito. Então, beleza. Quando a cor é de bosta e o carro é caro, beleza. Mas quando o carro é barato e a cor é de bosta, aí fica tudo bosta. Mas vamos lá. Mercedes-AMG G63 2017. Muito top. Temos o Jaguar F-Type também, que não pode faltar. Temos aqui o Nissan GTR. Esse aqui é o queridinho de vocês. Esse aqui é o que mamãe chora e mamãe não vê. É isso aí. Vamos lá. Temos a outra BMW 8 agora conversível. Eita, tá virando bagunça esse negócio de conversível aqui, né? Vamos lá. Quer ver? Um DB11 conversível. DB11 2017. O nosso querido Fouquete. Fouquete. Fouquinha linda e maravilhosa. Temos aqui o Volvo Amazon. Meu Deus. De onde é que esse povo tirou esse carro? Nossa, mano. Não tinha outra coisa pra colocar, não. Eles falaram, não. Acabou a cota. Vamos botar esse aí. Tô zoando, gente. O carro é um ícone. Mas não é 100. Eu acho que ninguém vai usar. Mas tá valendo. Vamos lá. Volvo 242. É minha opinião. Se você tá achando ruim, comenta aí embaixo que aí nós já treta. E acabou, entendeu? Que eu tô desse jeito hoje. Vamos lá. Volvo 242 DL75. Top demais também. Nossa, que bicho lindo, velho. Aí o cara vai falar, é um clássico. Que não sei o que. Que você fica tirando os carros. Tô tirando carro nenhum não aqui. Isso aqui é um clássico e eu acho foda pra caramba. Entendeu? Volkswagen Golf GTI 76. Pesado. Vamos lá. É a Mini... Caramba, o tamanho desse Mini. De Mini não tem nada, né? Olha o tamanho do Golf e olha do tamanho do Mini GCW. Não tem nada. Dá pra ver uma coisa com a outra. Mas tá. Chevrolet Corvette C06. Ô bichão. Eu já vi um bicho desse, mano. Era vermelho. Ô bicho lindo. Vamos lá. Porsche 911 GTS top. Porsche 911 GTS conversível. Aí agora vai vir um AMG GT conversível. É os carros tudo conversível agora. Quer ver? Olha lá. É 911 Targa 4. Targa 4. GTS conversível. Quer ver outro jeito conversível também? Agora é a parte do conversível. Não. A Cura NSX. Beleza. O famoso Polestar. Quando saiu o primeiro trailer do Need for Speed, eu não sabia que carro é esse. Hoje eu sei até quantos cavalos tem, o que tem, qual que é, como é que foi fabricado, por que a Volvo fez uma parada que não é dela. Mas tá valendo. Vamos lá. Lamborghini Diablo SV95. Top de linha. Chevrolet Colorado. Eita porra. Parece um S10. Eita noz. Aí eu viagem demais disso aí. Subaru imprensa WRX STI. Lindo também. Esse aqui é lindo demais. Eu já cheguei a acelerar um bicho desse. Não era STI não, mas era WRX. Entendeu? Mas tá valendo. Land Rover Defender 110 2015. E nós estamos acabando. Uma hora acaba. AMG GT. Agora é o R. Tá ligado? Mano, de um carro só tem três modelos. Tá ligado? Você já parou pra analisar. Porsche 911 GT3 RS 2019. Esse aqui eu quero ver a traseira. Você me desculpa. Eita preula. Eu tenho no Need. Tenho no Foz. Esse aqui é outro conversível. Porsche 911 Turbo S. A Lamborghini Huracan comunzinha. Top. Porque eu sei que ela tem uma edição mais foda aqui. Aí já começa os carros mais esquisitos. Huracan 458 Spyder. Tá ligado? Conversível. Aí vem o Huracan Spyder também. Aí vem uma Ferrari F40. Pra deixar nego babando. Que eu vou ter que ter uma bicha dessa. Tá ligado? Um SRT Viper. Eu vou comprar esses carros tudo do jogo. Tá ligado, meu irmão? Porsche 911 Turbo S Exclusive. Exclusive-se. Tá ligado? McLaren 570S. Audi. R8 V10 Performante. Beleza. Top. McLaren 570S Spyder. Aí já começa. Vem os Spyder tudo. É tudo do Homem-Aranha. Aquilo ali. Tá ligado? Ferrari 458 Itália 2009. Pesado. Lamborghini Huracan Performante. Essa aqui já anda mais. Essa aqui é a pista ou é a semi-pista? Deixa nos comentários. Você que entende mais de carro do que eu. Tá ligado? Vamos lá. Chevrolet Corvettes R1 2019. Top também. Ferrari 488 GTB. Eu também já vi uma dessa também. Eu já vi a 458 e a 488. As duas são iguais. A única coisa que muda é essa parada aqui. Aqui ó. Essa cavadinha que tem na lateral. A 458 não tem cavadinha. Se eu tiver errado, vocês me falam. Mas eu tenho quase certeza que a 458 não tem aquela cavada. Mas beleza. As duas são idênticas. Mas... Entendeu? Entendeu, né mano? Entendeu? Não me gastam não. Porsche 911 GT2 RS 2018. Lindo de bonita também. Azulzinho bebê. Aí começa. Eita, nossa senhora. Um bicho espetacular de lindo. Lamborghini Aventador S. Rodster. Ou Rodster. 2017. 2017. Lamborghini Musélago SV 2010. Fodástica também. Ford GT 2017. Não podia faltar. Lamborghini Aventador. Outra Aventador. Não sei qual que é a diferença uma da outra. Mas também se você quiser, você volta. Se você quiser saber qual que é, você volta o vídeo. Tá bom? Lamborghini Aventador SVJ. Rodster 2019. Essa aqui é mais potente. Essa aqui é mais sinistra. Essa aqui eu gostei. Essa aqui que eu quero. Aí começa. Eita, tem outra. Eita, preula. Só de Aventador tem uma 5. Tá ligado? Beleza. Coupé. Aí vem outra Spider. Só que essa aqui não é um Spider conversivo. Essa aqui é uma Spider. É a Spider mesmo. 918 Spider. Tá ligado? Vamos lá. Huraya BC, né? O Pagani cabuloso. McLaren P1. Beleza. A LaFerrari. Que não podia faltar. É uma bichinha delicada. Ela não anda tanto igual os outros super esportivos. Mas ela é boa de curva. Né? Fazer o que? A vida. Nem tudo vive um homem. O Vulcan é a mesma coisa. O Vulcan é igual aqui. A LaFerrari. Tem muita curva. Mas não tem aceleração nenhuma. O carro é lindo. Mas de aceleração é bosta. Fazer o que? A vida, né? Aqui não. Aqui é 314. A LaFerrari é 360. Não sei de onde é que essa Ferrari... Essa LaFerrari aqui é de outro mundo. Tá ligado? P1 GTR 2015. Beleza. Top. É... Quansegg Regera. Aí que vai chegar. Aonde eu queria chegar. Mano. Quansegg Regera participou. Foi um dos ícones dos carros do Need for Speed Payback. Eu achei estranho ele estar aqui de volta. Só que aí, mano. Me vença aqui. O que é isso aí, mano? O que é isso aí? Você sabe o que é isso aí? Deixe nos comentários. É o 350Z, mano. Do Need for Speed Underground 2. Do Underground 2. Beleza, mano? Muito foda. E eu joguei aqui esse jogo. Esse carro faz parte da minha história. E eu apaixonei. Tá ligado? Depois vem o 370Z Nismo. Que ninguém quer ver. Aí vem o Ford Raptor F-150. E depois vem esse aqui. Eita. Ó. Só de ter esses carros que eu falei aqui do Underground. Já... Pra mim já vale o jogo. Pra mim já vale o jogo. Underground 1, mano. O Skyline R34 Underground 1. Esse carro virou febre. Era louco. Eu era doido com esse carro. M4 GTS. Caiman. Nissan GTR também. Pesadão. E esse é o Nismo. Um pouco mais potente. Aí vem esse aqui. Pra foder o roler todo. Aí vem esse aqui. Que quebra o rolê inteiro, mano. A BMW. Tá ligado? Que o Razor... O Razor? É o Razor mesmo? O Razor. Razor. Acho que é isso mesmo. Toma da gente. No Need for Speed Most Wanted. E a gente fica o jogo inteiro. Tentando procurar ele. E caçar a nossa BMW de volta. Tá ligado? É isso aí, mano. Mano, depois dela tem a McLaren 600 LT que não fica pra trás. Temos um outro Horacan agora performante e Spyder ao mesmo tempo. Temos aqui uma Ferrari 488 agora a pista 2019. E por último, a nossa belíssima FXXK Evo 2018. Beleza? Manos, espero muito que vocês tenham gostado. Mostrei pra vocês todos os carros. E eu quero que vocês arregaçam todos vocês o like. Demorou? Mas é pra arrebentar. Daqui a pouco sai mais vídeo de Need for Speed. E vocês vão ficar sabendo os últimos acontecimentos. Fiquem com Deus. Até a próxima. E deixa o like. Falou!